Eu conheço muito a vida de quem nasceu no sertão Que broca é feita com foice, que água é posta em galão E chique, chique, engorda gado, melhor que qualquer raça Pilar arroz em pilão e peneirar numa urupema Enxada de limpa-mato, facão de aparajurema Conheço mais essas coisas do que métrica de boi Lá no sertão Pato rema, no lago onde a água para Campita é feito de gancho, chiqueiro é feito de vara E o fogão a lenha queima o que sobrou da coivara Ninguém veste grife e cara de calça nem paletó Ainda tem casa de taipa que as portas são de cipó Que um vira-lata ou pastora quando a casa fica só No sertão tem curioque, a gaiola faz refém Se bota milho de moilho pra fazer massa e xerém Pra comer sempre tem gente, mas pra moer nunca tem Algodão no armazém e milho estocado em tambor Na mesa um litro de molho, na cozinha um lamedor Que corta gripe mais rápido que remédio de doutor Onde não vai nem trator, um carro de boi trafega Na ida carrega o dono e na volta ele descarrega E quem puxa a carga não sabe quantas toneladas tem No sítio não tem bodega que pobre compra a bolacha E tem cajuína caseira da cor dos olhos de sacha Que o pão de açúcar não vende no andorinha não há No sertão de ecoacha em carão e verma de vinha O tejo gosta de ovo, raposa adora galinha E tem muita linha de anzol tirando peixe em vinho Mantioca da farinha depois de torrada amassa No sertão o povo vive de lavoura, pesca e caça E quem passa fome não sabe porque que a fome não passa Mundo de pote e cabaça tem loto que a água mancha Num ninho de folha e talo um passarinho se arrancha E quem não se engancha em arame não pega pinto se engancha Quem almoça safada lancha tapioca com café E despingarda soca soca quem dá um tiro em Guiné Se Deus não tomar a frente o bicho não fica em pé Quando chove a pica é forte que soca a chueira Ferroada de mutuca não incha mais da coceira E planajura é como fusca só peste a parte traseira De capiça de citreira quem tem febre toma chá Milho depois de torrado e moído vira fubá Se não der dor de barriga alguma sustância dá A loca esconde um pré-ar que um cachorro aterroriza E o barro que o João de Barro nas construções utiliza Precisa apenas de água, de cimento não precisa Sem escova o vento alisa o capizal do cercado E a gata no cio atrai o gato para o telhado Pra fazer inveja a gente olhando o céu estrelar Agradecimentos ao gato